Eu ficava brother das putas. Tipo, eu chegava do show, ia pro restaurante, as putas tava lá, que era baratão também. Pô, como é que você virou? Pros putas lá, eu tenho um filho em Curitiba. Minha família acha que eu sou estudante. Então, bicho, eu conheci a galera toda. Inclusive, uma vez eu tava correndo ali no Parque Trianon. Sexta à noite, tirei a camisa, sentei, vi o maluco. Irmão, sai fora. Sai fora o que, cara? Vou brigar a hora, né? É que esse aqui é meu lugar. Pô, é São Paulo, irmão. É o lugar de uma galera. Ele, não, é meu ponto. Que ponto? Eu sou Michê. Eu falei, mentira. Isso, ele é, garoto de programa. Sério? E como é que é essa porra? Ele, mano, a gente mais pega de cliente é véio casado. O cara não tem a moeda de assumir, não sei o que. É aí que a gente faz dinheiro. Aí eu, pô, mas você é gay? Não, é profissional a parada. Aí eu, caralho, mano. Às vezes eu broxo comigo? Não tá pensando. Esse cara é muito profissional. Esse cara é muito profissional. Esse cara é num nível de profissionalismo que eu nunca vou chegar, eu acho. Em nada que eu faça na minha vida. Falei, parabéns. Não peguei na mão dele. Falei, parabéns. Falei, parabéns. Falei, parabéns.